Doutor Hande, professor, como saber a causa da DTM? Gente, a DTM é uma condição clínica multifatorial. A DTM é uma disfunção multifatorial. E a partir daí você precisa ter o conhecimento necessário. O raciocínio clínico para ganhar segurança na avaliação. Para poder fazer o teste específico. Para poder entender se o problema da DTM vem de forma ascendente, descendente ou local de um problema de língua, por exemplo. Ou de um problema de extração dentária. E um problema de vastas possibilidades. E a partir daí, se você deseja saber a causa para eliminar o seu paciente, já no primeiro atendimento de forma rápida, direta. A causa para se saber está dependente do seu conhecimento de base. Do que você tem como conhecimento. Do que você tem como base para poder saber ouvir. Construir o raciocínio clínico e integrar as funções de cada órgão e sistema. Levando para o seu paciente mais bem-estar, mais conforto, mais equilíbrio. É isso que você precisa fazer. É isso. A causa é multifatorial. O sintoma pode ser um para vários pacientes com causas diferentes. Tudo depende da sua causa base. E aí é preciso ter acesso ao conhecimento que realmente traga clareza. E não que lhe confunda mais. Você não pode se confundir diante de algo que é tão amplo. Mas sim conseguir direcionar. Canalizar as suas abordagens. Está claro, gente?